A capital da Ucrânia sofreu novos ataques aéreos nesta segunda-feira depois de um fim de semana de Ano Novo marcado por bombardeios russos que deixaram pelo menos cinco mortos. Aos primeiros sinais de um novo ataque, a administração militar de Kiev ordenou que os moradores se dirigissem aos abrigos. Os ataques russos do Ano Novo visaram as áreas centrais de grandes cidades, de acordo com a assessoria do presidente Volodymyr Zelensky. Além dos mortos, dezenas de pessoas ficaram feridas. A Força Aérea Ucraniana disse que 13 drones foram abatidos na última noite de 2022 e outros 32 depois da meia-noite. Na Rússia, autoridades informaram que um drone ucraniano atingiu uma instalação de energia na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia. Depois de uma série de derrotas militares, Moscou começou a atacar a infraestrutura energética ucraniana em outubro, deixando milhões de pessoas no frio e no escuro. Obrigado. 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 Obrigado.